Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade, nós vamos estar falando sobre reencarnação. Bom, reencarnação à luz do judaísmo e da cabala, ok? Que, pra mim, pelo que eu tenho visto e estudado, é totalmente diferente da reencarnação espírita. Uma coisa que eu preciso falar é que eu não creio na reencarnação. Eu creio na ressurreição dos santos, ok? Porém, eu não posso negar que o tema reencarnação dentro do judaísmo me desperta muito a curiosidade. Então, eu procuro ler, estudar, enfim, muitas dúvidas, mas é lógico que o meu objetivo sempre é se aprofundar na Torá, ok? E a reencarnação dentro do judaísmo vê reencarnação em alguns personagens. Inclusive, a gente vai ver isso aqui nesse estudo. Diferente da reencarnação espírita, eu não tenho muito interesse. Eu leio algumas coisas do espiritismo, inclusive, essa semana eu comprei o livro dos médiuns, encontrei num sebo e comprei. Depois eu vou estar dando uma lida nele. Enfim, irmãos, examinai tudo e retenha o que é bom. Vou repetir aqui de propósito. O tema reencarnação dentro do judaísmo me desperta muita curiosidade e esse eu procuro me aprofundar um pouco mais, porque tem a Torá envolvida, mas é uma linha de pensamento bem diferente, bem aprofundada. Não são todas as pessoas que estão preparadas para esses estudos. Graças ao Eterno, eu tenho procurado estudar, me aprofundar e não mudei meu pensamento. Não creio em reencarnação, pelo menos ainda, não sei daqui a uns anos. Mas a gente sabe que esse tema reencarnação era um tema que era falado muito nos tempos de Yeshua. Tanto que teve gente que, quando ele pergunta, e vocês? Diz que eu sou quem? Alguém falou, tu é Elias. Então, acreditando que Yeshua podia ser uma reencarnação de Elias. Então, esse tema reencarnação, ele fazia parte da cultura e dos estudos da época de Yeshua. Então, não é algo novo, é algo que vem lá de trás. A gente vai estar falando um pouco aqui e também vamos estar falando de alguns personagens que, possivelmente, dentro dessa linha, pode ser reencarnação de outro. A Kabbalah é uma sabedoria espiritual universal. Universal no sentido de que seus ensinamentos são válidos para qualquer pessoa, assim como as leis da física são universais, porque são válidas no universo inteiro. Contudo, é válido afirmar que a Kabbalah é a base espiritual do judaísmo. Todas as práticas judaicas têm como base ensinamentos kabbalísticos, como revelou o rabino Isaac Lúria, conhecido como o Ari. Os principais livros da Kabbalah são o Zoha, escrito por o rabino Shimon Bariohai, e os escritos do Ari, do rabino Isaac Lúria. As afirmações do Zoha e do Ari sempre são baseadas em algum versículo da Torá. Todos os profetas da Torá, ou dos profetas, ou das escrituras. Isso é nítido. Você está estudando reencarnação dentro do judaísmo, você está estudando a Torá. Tanto o Zoha quanto o Ari falam de reencarnação. O Zoha, na porção de Mispatim, discute extensamente o assunto. O rabino Isaac Lúria escreveu um livro inteiro a respeito, chamado Portões da Reencarnação. Sendo assim, definitivamente o judaísmo acredita em reencarnação. Eu vou ler um trecho desse livro, irmãos. Eu tenho esse livro aqui do rabino Isaac Lúria, Portal das Reencarnações. E tem um trecho dele que diz assim, a explicação então é a seguinte, saiba que quando a nefsh de uma pessoa vem ao mundo pela primeira vez e peca, se tornando maculada e forçada a reencarnar em outro corpo para poder se corrigir, essa é considerada sua primeira reencarnação. Se ela não corrigiu, ela retorna em uma segunda reencarnação. Se também não for corrigida ali, volta em uma terceira reencarnação. Mas daí em diante ela não consegue atingir sua correção por meio da reencarnação novamente. Sobre ela se diz, essa nefsh será cortada de seu povo completamente. Isso está no livro Portal das Reencarnações, do rabino Isaac Lúria. O Ari, ele começa explicando que nós somos o aspecto espiritual que habita dentro do corpo. Quer dizer, você não tem alma, você é a sua alma. Ele explica que a alma tem cinco níveis, e que a alma precisa continuar retornando em novos corpos enquanto não tiver terminado o seu processo de correção ou tchikun. O conceito de tchikun, tchikun significa correção, equivale ao que as sabedorias espirituais orientais denominam de karma. Ok, irmãos? A partir daí, o Ari se aprofunda em detalhes no processo ou do processo de reencarnação, falando, entre outros assuntos, sobre almas masculinas e femininas, almas gêmeas, casamento e divórcio. Discute a reencarnação em níveis inferiores, isso é, almas humanas que retornam em animais, vegetais ou até mesmo em objetos inanimados. O Ari, ele revela também as reencarnações de personagens bíblicos. Olha só, irmãos, que interessante. Por exemplo, ele revela que o Rabino Shimon Bariohai, o autor do Zoha, é uma faísca da alma de Moisés. Olha que interessante. Mesmo nós não crendo nisso, eu acho interessante isso. E mais interessante ainda é o que a gente vai ler agora. Ele revela que o próprio Moshe Moisés é a reencarnação de Abel e que seu sogro Getro é uma reencarnação de Caim. Caim matou o irmão Abel por inveja. Caim nasceu com uma irmã gêmea, que era sua alma gêmea. Abel nasceu com duas irmãs gêmeas, que eram suas almas gêmeas. Caim teve inveja da mulher adicional, que seu irmão tinha e por isso o matou. O Ari explica que Getro corrigiu esse crime ao dar sua filha Zípora como esposa para Moisés. Zípora era a reencarnação da alma gêmea adicional de Abel. Olha só, irmãos. Enfim, eu não creio dessa forma, mas eu acho interessante esses assuntos. Continuando, o conceito de reencarnação é a única maneira que temos de entender a justiça divina perfeita neste mundo. Isso é contexto judaico, entende assim. Há muito mais do que nossos cinco sentidos conseguem observar. E um tempo de vida não representa de forma alguma a totalidade da sua existência. Somos almas eternas, e já estivemos aqui muitas vezes. Tudo o que acontece vem para nos ajudar a corrigir a nossa alma. Olha que interessante, né, irmãos? Então, examinai tudo, retenha o que é bom, ok? E o que a gente não pode parar é de se aprofundar, estudar a Torá, ok? Eu indico para os irmãos que quiserem se aprofundar mais nesse assunto, Kabbalah, reencarnação, né, procurarem o canal do Shumuel Lennon, né, o nome dele se escreve S-H-M-U-E-L-L-E-M-L-E e também do Yair Alon, ok, irmãos? Espero que esse estudo, ele agregue conhecimento, desperte o desejo dos irmãos estudarem mais a Torá, mais a palavra do Eterno, e repetindo, eu, pelo menos, ainda não creio em reencarnação, porém isso não me impede de estudar, de se aprofundar, e eu me sinto bem, eu sinto uma alegria em estudar esse assunto reencarnação dentro do judaísmo, ok? Creio na ressurreição, que vai acontecer no final da grande tribulação, na vinda do Mashiach. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.